No entanto, que vai ter... Mano, o Salles esboçou até um vídeo de um outro jogo. Deixa eu ver, mano. Eu vou testar durante esse tempo aí que lançar. Deixa eu ver. Cara, eu acho que é esse daqui. Eu acho que é esse aqui. Cara, o... Da mesma forma que eu acompanhava o Night Rose lá da Coreia antes dele chegar pro Bolo Asiático, mas pela Netmarble já foi apresentado ano passado da possibilidade dele vir para o Web3. Agora, quando o Salles não tem data, não tem nenhuma informação enquanto inscrito no canal do Gami Gami, eu... Caramba, olha o vídeo que o Gami Gami postou. Ficou perfeito. Eu vou deixar aqui o link na descrição, porque o que ele vai falar nesse vídeo aqui? Ele vai dizer quais são as características principais das classes segundo a opinião dele. Porque a Ardao Crônico, ele trabalha com um conjugado de classes. Eu digo pra vocês que eu venho acompanhando, né? Então, exemplo, você pode jogar de Guerreiro e Healer. Você pode jogar de Arqueiro e Guerreiro. Você pode jogar de Tank e Healer. Você pode fazer ali uma mesclagem de classes. Só que é como o Gami Gami explica nesse vídeo. Quando você faz uma combinação de classe, você tem que tentar combinar também os equipamentos. Porque senão você vai ter um gasto imensurável. Porque cada classe possui ali um atributo muito específico. Seja de força, de destreza. O conteúdo de Nightscrolls, a galera gosta, a galera faz um dinheiro. Um game com jogar um dinheiro, pegou o level 45. A galera gosta, a galera faz um dinheiro, pegou o level 45. Eu acho que ele fez dinheiro. O Saz tá louco. Como é que faz dinheiro com o Nightscrolls, cara? Eu como? Eu preciso comprar o curso. Eu gosto com mecânica. Você tá vendo isso? Que esse boss aí tem mecânica. Eles estão ali full level 80. Olha esse Arqueiro. Olha esse Arqueiro atacando. Mano, cara, a gente chegou num patamar assim que o cara... A gente tava até zoando na calda e toca aqui. O Arqueiro é quem bate andando. Quer ver, ó? Cadê? Ó, ele vai bater e ele vai andar. Tipo assim, mano, a gente chegou no fundo do poço onde a gente tá maravilhado que a bosta do bicho vai bater e vai andar. Olha lá. Ele vai batendo e vai andando. Vai soltando skill e vai andando. E a gente chegou a essa conclusão. Pô, assim, mano, a gente... Pô, assim, a gente tá maravilhado com o jogo só porque ele bate e anda. Mas, enfim, é esse aqui o joguinho, tá vendo? Não sei, mano. Cara, eu não tô... O rumo que tá tomando esses jogos aqui, esse mundinho que a gente tá se enfiando, não tá muito interessante não, mano. Vocês podem perceber. Quando vocês pararem pra perceber, vocês vão ver que a gente tá jogando um jogo ruim e pagando caro pra isso, entendeu? Isso daí me preocupa um pouco. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.